Estamos de volta com o programa Viva a Vida E agora nós vamos bater um papo aqui na casa Amoridade com a Tina Prates É a proprietária e que idealizou essa casa Ei Tina, que bom te ver Prazer todo meu Grandes barras, né Tina? Muitas Ah, delícia Tina, eu quero que você me conta dessa casa Como, o que foi que te trouxe a montar essa casa? Então, isso já tem algum tempo, alguns anos Há 10 anos atrás Eu fiz uma especialização em geriatria e gerontologia Sim, é nutricionista Isso E fiz essa especialização E na época, dentro dos estudos, nós vimos que em 2025 o Brasil ia ser o sexto país em população idosa no mundo E 2025 é agora, apenas 8 anos E no ano passado ali, minha mãe já havia algum tempo saído dessa casa E eu quis montar alguma coisa referente a esse envelhecimento, eu fiquei preocupada com a atenção com relação ao envelhecimento da minha mãe, o meu envelhecimento, o envelhecimento da população de Montes Claros E vi que nós não tínhamos serviços e nem um quadro de profissionais qualificados para lidar com essa população E foi a partir daí que eu pensei Veio essa ideia É Aqui é um projeto social, Tina? Não chega a ser um projeto social Nós temos diversos profissionais que vão lidar diretamente com a saúde Mas um plano particular É um plano particular Sim Aberto ao público Mas estamos credenciando, providenciando o credenciamento dos profissionais do nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo aos planos de saúde E temos também as terapias de estimulação cognitivas, motoras, bordado, desenho, pintura Idiomas? Idiomas, italiano, inglês Muito bom Música Pois é, música com Lucinha Isso, minha grande amiga E elas vão cantar, vocês vão ver no próximo bloco Agora, Tina, seria igual uma universidade da terceira idade? Ali, eu vou chegar lá É um caminho É um caminho, né? Nós temos ainda alguns critérios para que isso venha a acontecer Isso vai ser, com o tempo mesmo, a necessidade da população para esse tipo de universidade aberta, né? De educação, de formação, né? Que é mais uma questão de lazer, de comportamento, de cultura, de ensino Mas com todas essas terapias também, né? Então é um longo caminho aí e está nos planos também E é engraçado porque aqui tem muito projeto social que acontece para melhor idade, mas nunca vi em particular Então, minhas queridas alunas que passaram por mim no Sesc Eu vou estar aqui dando aula, né, Tina? Isso A Tina está, nós estamos acertando aqui uma parceria Então eu vou dar aula de alongamento, de meditação para melhor idade Mas a melhor idade, qual é a idade? Eu acho que a partir do momento que você pensa em ter qualidade de vida E bem-estar O bem-estar que eu falo não é só o físico, né? Mas o espiritual, o mental, o emocional Tudo isso a gente é um holo, né? O holo de todo Então nós temos que estar pensando nesse equilíbrio de todos esses pontos, né? De todos esses sentimentos, sensos E eu acho que é por aí que a gente tem que estar pensando na casa amoridade E a idade que o pessoal pode vir? A partir de 30, 40 anos, né? Ah, entendi Eu acho que desde cedo é aí que temos que mudar essa cultura Desde cedo a gente tem que pensar que vai envelhecer E como queremos envelhecer, né? Como que a gente vai pensar esse envelhecimento nosso? Que é um processo natural Vai acontecer com todos, né? E como você quer enxergar? E vamos envelhecer bem, né? E vamos envelhecer bem, é essa a ideia Vamos começar a pensar em cuidar de nós desde cedo Não é só com 70 anos, 60 anos que você vai começar Precisa prestar atenção É, não E como você falou, nós estamos durando muito mais, né? Sim Na época dos meus pais, 50 anos já era velho Eu já seria uma senhorinha, uma velhinha Olha aqui, gente Não é? Não é? Também E eu acredito que isso vai melhorar a cada ano, né? Ô, Tino, uma coisa que eu gostei que você falou Que tem uma roda de conversa Sim É jogar papo fora? Como é que é? Uma prosa, né? Uma prosa Uma roda de prosa, de conversa Sempre na quinta-feira nós vamos estar trazendo um profissional Uma pessoa com expertise no assunto, né? Pra estar vindo e conversar com todas as pessoas que estão na casa As pessoas que quiserem, passando aqui na porta, quiserem participar dessa roda de conversa Sobre sexualidade, sobre atividade física, sobre patologias, sobre o sono Sobre o seu problema É, sobre diversos assuntos que nos permeiam, né? Permeiam a vida do ser humano Ô, Tino, o que é qualidade de vida pra você? Então, Li, eu penso que nós temos que ter um equilíbrio de tudo isso, né? Minhas emoções Por mais que nós estejamos vivendo de situações no nosso país Que às vezes nos preocupa, tensiona as questões econômicas, sociais também Nós temos que pensar nesse bem-estar nosso, né? Esse bem-estar, essa qualidade de vida através do seu plano espiritual De como você lida com as suas emoções Então, uma qualidade de vida pra você é um bem-estar muito maior É um propósito Você está bem consigo mesmo É, propósito de ser feliz, né? De ter alegria Apesar de todas as adversidades Você prefere ser feliz ou tem razão, Tino? Eu prefiro ser feliz Sempre Ah, pois é Por isso que é minha amiga Ô, Tino, eu vou apresentar agora no próximo bloco Os seus profissionais Minhas amigas Suas amigas Minhas amigas E o legal que eu estou percebendo Que é que as pessoas estão chegando E a coisa está acontecendo É, todas elas foram dessa forma Dessa forma É muito legal Todos são bem-vindos Ô, Tino, gratidão Muito obrigada, dona Ingrid Por essa oportunidade E nós vamos Eu espero você aqui Com certeza Nós vamos pra um rápido intervalo e eu já volto É rapidinho Tino 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 Legenda Adriana Zanotto